A seleção tá muito preocupada que nenhum atleta fique fora da Copa e nessa semana três sustos, né? O Bremer foi convocado a última vez, o Richarlison, que pra mim tá na lista da Copa, e o Paquetá, que não precisa nem dizer, né? O Bremer sentiu um problema na coxa esquerda, parece que são 20 dias aí de recuperação, Richarlison, dores na panturrilha, e o técnico do Tottenham disse que a lesão não é tão grave assim, e o Lucas Paquetá com um problema no ombro, ele mesmo acabou tirando o peso ali da gravidade da coisa. E a ideia é mandar o doutor Rodrigo Lasmar, que é médico do Atlético e da seleção, para a Europa pra acompanhar esses jogadores. Você acha que é uma medida inteligente isso? O médico da seleção observar de perto o que tá sendo feito, se tem gravidade ou não, qual vai ser o tratamento, o melhor tratamento ou não? Acho que independentemente de ter gravidade ou não, né, Léo? Você tem uma lesão na panturrilha, como o Richarlison, o Paquetá com uma lesão, pode, por ventura, outro atleta aparecer com lesão, por experiência própria nossa aqui. Quantas vezes um jogador tem lesão, e ele leva ali uma, duas semanas, a gente sempre vem aqui comendo, não, mas ele tá voltando de lesão, tem que dar um tempinho pra ele, Copa do Mundo é tiro curto. Por mais que não seja uma lesão grave, que preocupe, o que me preocupa é ele voltar de lesão já com a Copa batendo a porta. Faltando ali dois dias pra estreia, três dias pra estreia. Se voltar com uma semana, uma semana e meia antes, já alivia, ainda que não seja grave. Então tem que preocupar mesmo, e eu acho válido o Lasmar acompanhar de perto. É, isso é ruim pro Galo, né? Que o médico do Atlético fique indo à Europa pra acompanhar, mas o Atlético tem outros médicos aqui. Quem se complica com essa situação aí, porque Paquetá e Charleson são jogadores convocados, é o Bremer. Porque ele acha que ainda está sob avaliação do Tite, ele disputa a vaga, a gente disse isso aqui no intervalo interativo, com o Gabriel Magalhães, com o Ibanhas, então ele ficando de fora nessa reta final, pode prejudicá-lo. Porque os outros jogando, né? Os outros estão jogando, os outros estão mostrando. Pois é.